E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje vai ser uma resenha sobre a nova toalhinha da Macrylan Se você quer assistir, vem comigo E eu já começo o vídeo, claro, pedindo pra você não se esquecer de se inscrever aqui no meu canal Nesse botãozinho vermelho que tem escrito, inscreva-se aqui embaixo Deixa o meu like se você gostar desse vídeo E ativa o sininho pra chegar todas as notificações no seu celular Gente do céu, hoje eu vim falar sobre essa toalhinha pra tirar maquiagem da Macrylan Gente, é maravilhosa Olha, eu comprei essa toalhinha lá no Mercador de Madureira E ela foi R$9,50 Tem vídeos de comprinhas de Madureira aqui Eu vou deixar aqui no e-card pra vocês E vamos falar um pouquinho sobre ela? Então, gente, a toalhinha da Macrylan Ela vem assim, ó, nessa caixinha Ela vem explicando tudo E eu já abri, né gente? Então Então ela não tá mais no saquinho, mas ela vem num saquinho Toda bonitinha Ela é assim Ela tem dois lados Esse lado os pelinhos são mais compridinhos E desse lado é bem pequenininho Os pelinhos E aqui na caixa vem ensinando como que usa Modo pra usar fazendo esfoliação na pele Ela também faz esfoliação, gente Além de tirar maquiagem sem ter demaquilante Ela ainda faz esfoliação Gente, sim É verdade Eu sei porque eu já usei Aqui tá falando pra você umedecer o lado da toalha de fibras longas Na temperatura que você desejar Ou seja, pode ser água quente, pode ser água fria, pode ser o que você quiser Passe por toda a fase suavemente E com movimentos circulares durante alguns minutos Eu passei de qualquer jeito, gente Eu passei de qualquer jeito Não foi só em movimentos circulares, não Porque eu sou desastrada e não tô nem aí Eu quero ver se funciona mesmo E realmente funciona Depois saem umas pelinhas assim Como se estivessem saindo as peles mortas Do rosto Aí depois lave o rosto com água e sabonete neutro Enxague em água fria a fim de remover a sujeira e a pele morta Seque em seguida com uma toalha limpa e macia Pra finalizar, aplique um creme hidratante Ou uma antidade da sua preferência Repita o procedimento no máximo uma vez por semana Ou de acordo com as instruções do seu dermatologista Gente, eu só fiz uma vez A esfoliação eu só fiz uma vez É do lado que tem as cerdas um pouco mais grossinhas Tá vendo? Tem um lado que é bem fininho Ó, tá vendo? Um veludo E do outro lado é mais grossa, olha E pra fazer a esfoliação é desse lado mais grosso, tá, gente? Agora vamos ver a parte que demaquila Gente, eu simplesmente tô muito apaixonada Sério, essa toalhinha tá salvando minha vida Então, gente, pra você demaquilar o rosto com a toalhinha O modo de usar é Lave a toalha demaquilante Antes do primeiro uso Gente, tem que... É isso mesmo Tem que lavar a toalhinha antes de você usar pela primeira vez, hein? Pelo amor de Deus Depois você molha a toalhinha na água quente Sabe o que eu faço, gente? Eu vou lá no chuveiro Ligo o chuveiro no mono Quando eu vou tomar banho, claro Igual quando eu vou tomar banho, né? Aí eu vou lá, molho a toalhinha na água quentinha E pronto Aí pra remover Você remova a sua maquiagem com a toalha demaquilante Macrylan Fazendo movimentos circulares Gente, eu também não faço movimentos circulares Eu tô muito errada, né? Mas sai do mesmo jeito Então, tô nem aí E lava a toalha demaquilante E estará pronta pra remover a sua próxima maquiagem Ou seja, gente A toalhinha não acaba Você não precisa de demaquilante E a toalhinha não acaba Você usa, lava e depois pode usar de novo Gente, eu vou mostrar pra vocês Eu vou provar pra vocês Que essa toalhinha funciona E vale muito a pena Foi R$9,50 E eu não vou mais precisar de demaquilante Porque essa toalhinha tira tudo apenas com água quente Eu vou provar pra vocês Olha, eu vou tirar essa maquiagem Eu acabei de gravar um vídeo pra vocês E agora tô gravando esse E vou tirar essa maquiagem Essa maquiagem tem, ó Tem glitter Tem delineador Tem batom vermelho E eu vou provar pra vocês que sai tudo Sai tudo Peraí que eu vou lá Molhar minha toalhinha com água quente Voltei, gente Tá aqui minha toalhinha molhada De água quente E vamos lá testar Essa toalhinha maravilhosa Ó Maquiagem feita Batom vermelho E vamos lá Saiu a base toda Agora vamos pro olho No olho tem delineador Tem rímel Tem glitter Tem tudo Olha isso Gente Eu fico chocada, sério Eu fico chocada Porque não vou mais precisar De demaquilante Vai ser Gente, olha isso Agora o batom Gente Vocês estão entendendo Que uma toalhinha Molhada com água quente Tirou minha maquiagem toda Sem demaquilante Sem nada Olha isso Olha isso, gente Funciona de verdade Então tá aqui, gente A prova Eu sou apaixonada Por essa toalhinha Vale super a pena Indico muito pra vocês Foi muito barata E, gente Vai salvar minha vida Todas as vezes Que eu tiver sem demaquilante É claro que agora Depois que eu tirei a maquiagem Com a toalhinha Eu vou dar uma lavada Eu uso água micelar também Mas, gente É isso Essa toalhinha É milagrosa Comprem Vale muito a pena Espero que vocês tenham gostado Dessa minha resenha Da toalhinha da Macrylan Se vocês gostaram Não esquece de deixar o meu like Aqui embaixo Comenta aqui o que você achou E é isso Até o próximo vídeo Um beijo Tchau 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 Tchau